Música Paulo, cinco minutos. Às vezes não é fácil seguirmos um caminho diferente. Nem todos me perceberam no início. A música eletrônica não era tão popular em Angola. Mas sempre soube que se formos verdadeiros a nós próprios e se fizemos o que amamos, nada nos pode parar. Música Balantines. Ser tu mesmo, deixa a tua marca, beba com moderação. Música